O canal é às 11h26, 30º dia outubro de 2014, e nós chegamos aqui agora na Ponte Queimada, nós estamos a 247 metros, e nós vamos fazer o registro aqui, para a turma ver. Nós estamos aqui no Parque Estadual do Rio Doce, aqui é a famosa corredeira, corredeira, muito doida galera, olha só. Ponte Queimada, pessoal, maneiro também, 247 metros a nível do mar, nós chegamos aqui agora, nós já pescamos aqui o Macaco-Sauá, pibira vermelha, creio eu pibira vermelha, e vários outros lives, fotografamos lá em uma, dá uma olhada, essa aqui é a equipe, nós viemos aqui hoje, o Filipão, amigo nosso lá de Mogi das Cruzes, São Paulo, o canal flia.com, e a página Homem-Mata, muito legal, olha o visual da ponte, pedra lá, muito maneira, é isso aí, agora nós vamos dar uma volta aqui, e vamos tentar achar uns lifers aí, ainda bom, a região aqui para a gente é nova, então a gente, o tempo não está ajudando, o tempo está parcialmente nublado, chegamos a pegar um sprayzinho aí no caminho, mas agora nós vamos dar uma volta aqui, e vamos tentar fazer umas imagens bonitas, imagens bonitas já o tempo está sendo feita, olha todo mundo está vindo aí, é isso aí, torno? aqui é a garganta, torno, dá uma olhada na garganta, doido né? dá uma olhada na garganta, E aqui é a corredeira, dá uma olhada, torno, e aqui é a corredeira, dá uma olhada, torno, e aqui é um pouco открыto, na corredeira, Show de bola, né? Isso aqui é... Nós estamos aqui no parque do Rio Doce Estadual do Rio Doce É isso aí, agora nós vamos dar uma passarinhada E vamos ver o que tem de bom aqui Além dessas belezas naturais Aqui do Rio Doce Nós estamos na época da seca, né, tu? Vamos lá, turma, agora Vamos dar uma olhada aqui na beira do Rio Vamos passar aqui debaixo da ponte da queimada Com a gente Só pegamos aqui, né? Vamos lá. E aqui a gente só está passando aqui, turma, essa época por causa da época da seca. Dá uma olhada na potência da água aqui na descida e a garganta. Dá uma olhada, turma. Felipão. Essa é a ponte que é mais a vista de baixo. Olha a foto. Gente, as três horas e quatorze minutos. Chegamos aqui na parte da trilha onde nós estamos vendo os macacos pregos se alimentando de cupim. Aqui está chamando a atenção dos macacos pregos, turma. Esse local que é onde está saindo em Estanajuras. Então eles estão descendo aqui as árvores para se alimentar. Nós vamos ficar aqui fazendo as imagens. O Felipão, nosso amigo lá de Mogi, veio conhecer com a gente esse pedaço do Parque Estudal do Rio Doce. E aí? 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 O que eu ia fazer? A gente? E aí? 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 Chegamos aqui nessa árvore gigante aí. Olha, totalmente tropical. Dá uma olhada. Esse aqui que é bom de você pegar o cabrão e fincar ele aqui. Dá uma olhada. Isso aí. Estou faltando. Três e cinquenta e seis. Podem pegar o cigarro na trilha não, gente. Vamos guardar no ver. O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.